A justiça divulgou hoje uma pesquisa com dados de 2011 que mostra as diferenças na estrutura de segurança dos estados. O número de delegacias por habitante é um exemplo. No Rio de Janeiro há uma para quase 100 mil habitantes. São Paulo tem uma para pouco mais de 20 mil. Enquanto os policiais civis do Distrito Federal possuem quatro coletes à prova de balas para cada agente, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba têm um colete para cada quatro PMs. Em seis estados, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, a Polícia Militar não tem sequer uma arma para cada policial.